Tá porra galera, meu Jesus mano, que dia corrido mano, batata passou lá em casa, vocês acompanharam aí no vídeo passado mano, quem não viu cara, vai lá olhar o vídeo passado mano, batata quis ir lá em casa mano, nem vou ficar mais em casa galera É o seguinte, a mini moto tá só a capa da gaita mano, tá feia de vida mano, tá a corrente frouxa galera, nossa tá feia tá ligado, sem freio mano, então eu tô indo lá na sobre rodas e vou lá fazer a revisão da mini moto Então deixa o like aí, se inscreve no canal, tô indo lá na sobre rodas e vou fazer a revisão da mini moto e deixa a ideia aí galera Vou passar aqui no posto galera, ver se precisa tá botando gasolina mano, vou dar uma olhada aqui no tanque aqui Se precisar botar gasolina eu já boto, e aí tiozinho? Só na boa, e aquela casa lá que tá mostrando lá? Tamo aí no morro de volta mano, voltei pra cá, top né, tô morando aqui agora de novo Não é alugada não, eu fico lá cuidando né, agora no inverno eu cuido, top né, eu ia botar gasolina mano, mas tá cheio Então bota na porta? Não, eu vou botar lá no risoto, tá, que a gasolina lá é melhor Onde o risoto pega nós pegamos? Vou botar lá no posto risoto que a gasolina é melhor mano, daí eu vou até lá Onde o risoto pega nós também pegamos, é a mesma gasolina Onde o timbopeba pega nós também pegamos, é tudo igual então, então não tem diferença É verdade É lenda então É lenda, pode olhar Verdade, eu tô ligado que é lenda eu acho Pode olhar Pode ser Onde os caminhões estão em fila, pode ir lá que tem tudo no imposto Ah, é tudo a mesma Quem extrave a gasolina é os donos do imposto Ah, boa Eu vou lá fazer a revisão da minimoto Tá feio Ah, mas é bom Tá, depois o passar é abastecer Valeu Falou Galera, tem gasolina? Tiozinho falou que é gasolina, é tudo a mesma mano Qualquer ponto é tudo igual Vou meter marcha aí Não vou muito rápido galera, porque a corrente tá muito frouxa mano Mas vou meter marcha aí Tá porra viado, olha aí Ah, não tem ninguém mano Tá porra vai Dá gelinho mano Nossa, agora eu caguei bolinha galera Jurei que era, pensei que era viatura Mas eu acho que tá na oficina Vou lá mano, vou chegar ali na oficina Na sobre roda E vou falar com os curis mano Pra não dar uma geral nessa minimoto aqui Porque, mano Eu queria até sair atrás da batata mano Só que essa minimal também Tem que fazer revisão velho, tá toda quebrada Vou lá, vou mandar fazer uma geral Deixa eu ir aí galera E aí torto E aí, beleza? Belezura? Certinho? Ô mano, deixa eu contar Não vai acreditar o que aconteceu hoje de manhã mano O que que deu? Ô, batata foi lá em casa E invadiu a minha casa mano Fuzilei ele de airsoft Mas tá certo né? Ô, fuzilei ele de airsoft Mano, só pra rir, tá ligado? Sabe quem é uma batata? Sei, sei, conheço É um bosta, tá ligado? E daí o que que acontece mano? A minimal tá meio ruim Se eu precisar de uma situação de emergência Eu preciso arrumar ela, tá ligado? Olha só A corrente dela aqui, olha só mano E tipo assim Vou arrebentar né? É, tu sabe que ela já arrebentou esses dias né mano? Sim E tipo, eu tenho que ficar ligado mano Tem que ter a minha moto pronta né? Já que eu tô na casa lá Se der alguma situação de emergência Tipo hoje mano Se eu tivesse com a minimoto zerada Eu tinha ido atrás do batata, tá ligado? Sim, sim Ou de minimoto mesmo mano Garanto que eu pegava o carro dele Vamos fazer uma revisãozinha nela então né? Daí tipo assim ó A pastilha de freio mano Não tem mais nada também, tá ligado? Sim, também gosta disso Tem que tocar as pastilhas de freio E eu queria ver se nós fazíamos direitão mano Tá ligado? Botasse Botava Não sei se tu viu isso que o Jonathan fez na minimoto dele Tu viu ou não? Vi, vi Tipo eu acho que é um escapamento de bis, tá ligado? Que sai aqui do lado E aí corta de lado aqui ó Nossa, vai ficar top né velho Vamos fazer a genética né? Tu disse que vai ficar bom mano Vai, vai Vai ter um arrancadão lá na caçamba né? Eu quero ver se eu vou lá mano Botar o cachorro de bola Vai Tá aí, vai passar por baixo Passar por baixo? Tá Vamos fazer aqui, vamos dar ajeitado Tá, então tá Então é uma pastilha de freio, escândalo Vamos meter marcha aí Ah, vamos meter marcha né? Ô mano, mas como eu tava te falando ali A sorte que eu comprei a iSoft Porque senão o Batata o que ele ia fazer lá em casa? Pois é Tem que incomodar mano Não, não, tem que dar nele Ô, aí a relação Meu cara Tinha que trocar velho Tá ruim Tá né? Tá ruim Ô, o Batata não tá pra ir mano O Batata saiu Dá desconto pra mim velho Ah, agora saiu Fizemos parcelado ali pra ti né? Na notinha Vou esperar o dano Tem nota ali ainda Já acertou tuas notas? Não acertei ainda Mas eu, se der de anotar eu boto mesmo É barato Baratinho é baratinho Quantos que é esse cara? Ah, acho que é uns 95 reais Ah, 95 não é barato nunca Deve ter que trocar a corrente também E o peão Corrente e peão É o kit né? Não, mas por enquanto deixa irmão Fazer só o freio Já era aqui a pastinha Já foi É isso aí Ô, e aí filhendo Beleza? Ô, o orçamento aqui ó Pra nós mano Vamos ver, vamos ver já Ó, tá botar esse escapamento aí Acho que vou mano Só que ele vai cortar tá ligado Vai ficar bala O que que tu acha? Sai estralado na cena É igual do Jonathan É Jonathan botou também Vai ficar top né Bank of check né Bank of check mano Vou botar Ô, eu tenho notinha aí com vocês mano Tem aquele 300 ainda né Mas a gente emenda tudo Ô, olha só Eu queria anotar também uma relação mano Vamos anotar Vamos anotar E daí tipo depois o Bada tá por aí ou não? O Bada não tá Porque daí tipo falar com ele Pra ele ver se dava desconto pra mim Tá ligado Depois a gente vê um descontinho bom pra ti Tá, então vem lá pra nós trocar Então essa aí também Fechou? Porque tem arrancado de moto mano Quero ver se eu vou tá ligado Por isso que eu vou botar o cano e tal Quero ver se eu até vou competir né Imagina E como Tem que botar o pneuzinho novo né E eu falei pra ti Tá ligado que eu comprei mais soft Tô morando lá no morro né O Batata não foi lá agora de manhã mano Tinha que fuzilar ele na soft Só que daí eu queria ter corrido atrás dele Só que a Minimal tava toda fudida É por isso que eu vim aqui fazer a revisão Não, fazer a revisão pra ti E pra deixar ela pronta né Imagina A situação de emergência ela tá zerada Tá fechou? Veja lá pra mim Fechou, vou laver a partilha e vou laver a informação Fechou E aí Dante Seu porra Ô chegou só agora mano Ô deixa eu te contar a história mano Fala aí Hoje de manhã eu já contei com os rapazes aqui O Batata não apareceu lá em casa Do nada o portão tava aberto Eu vi ele entrando Cara corri lá Peguei a soft E Pegasse ele Não, meti bala nele Esquece Tá ligado Mano Daí ele pegou o carro e vazou Entendeu E eu não consegui atrás dele Porque a Minimoto tava uma bosta Quem tava Ajeitando ali A corrente tava caindo Tá ligado E daí vim aqui Então aproveitamos a revisão geral Vem pô Fazer Eu quero Vamos botar Não, então ó Daí olha só a ideia mano Tá porra velho Vai ficar insano né Top né Tu disse que Ô é Você quer ir igual do Jonathan Top né Vai ficar top né Quero ver o ronco mano Vamos botar Daí eu mandei Trocar Aqui Se conseguir Só que ele vai conseguir uma nota Eu falei com o Juliano É Eu tô sem grana Deixa eu conseguir uma notinha pra mim Mas tu pagou ali Aquele que tu devia antes Não Mas ele tipo Não deu uns dias ainda Que era 30 dias Ah mas já deu 90 dias já Não deu pô Me fala que tá de boa Não É um negócio albado Eu não saber Tá tranquilo Ele não tá aí ainda É Então vai ser de boa Ó Mano tem que trocar né Porque eu quero lá na arrancada Mas aí Vai botar lá com as motos ou não Eu quero ver se eu corro né Tá ligado Por isso que eu vou deixar ela zerada E também pra ter ela É situação de emergência Tá ligado Porque como eu tô morando lá no morro agora Tu sabe que até o João Anta pode aparecer aí Sim Então o Leon já tem que tacar motos aéreo Tá ligado Top de Leon Top então Fechou mano Ele vai lá ver se consegue uma relação pra mim Vamos fazer já Vamos meter mais Aí zero mano Não tem garantia Corrente Pinhão zero Ô a moto vai ficar 10 né Acabou até Acabou agora aí Vai arrebentar a corrente É tudo zero Aí eu boto ferro Tá porque que vai botar a corrente velha mano Tira essa porra Nessa corrente velha É porra nós tiramos ela Fica frio aí Tudo certo Pô agora vai ficar Mano agora eu vou meter mais Agora vai voar Tá aí o motorzinho tá bom mano Tem que dar uma reguladinha na lenta Tomar uma arrumada Tomar uma Dá uma reguladinha Ô mano e o escape Vai ficar insano né mano Ó o escape novo da LiniMoto velho Ô será a galera vai gostar mano Tu acha que vai ficar muito barulhento Vai ficar mais que só o cano O João até fez na dele velho Não vai ficar um pouquinho barulhento Só mais pouca coisa Não dá nada então Já bota a corrente Já mete a corrente aí Tá mas vamos botar a nova Calma coração Vamos botar a nova Calma aí Tô bem louco já Ah mano eu Tu sabe que eu tô armado agora né Tá Tô até os bens Vai cadê Se chegar opa Não posso mostrar mano Que tu sabe Mas ô Tem nota fiscal Tem tudo mano Porque lá a polícia não leva não hein A minha soft Tem nota fiscal Tem nota fiscal pô Aí já era né Mas ô Tu sabe que agora eu tô maquinado Esqueça tudo Será que vai dar quantos aí Tu sabe Ah Tatequim eu acho que vai dar uns 200 De 200 mano Máximo uns 30 pilas Que o Amaury pode me patrocinar mano Porque eu Uma vez o Amaury mandava 200 300 quantos Agora a última vez eu mandei uns 50 pilas 50 pilas tipo Deu uma caixa de vitamina do macaco E tipo Um pacote de linguiçinha Tá ligado Não deu mais nada Daí tô quebrado velho Não sei nem como Ô não engraxa o bagulho mano Lá vem a mim de uma foto Que é frio Seu porra Aí sim hein Mas ô Amaury podia fortalecer né Ah né De repente ele lança alguma coisa É né Ô Amaury seu porra Ajudando mais aí Tô quebrado Tô acabando com a minha moto velho Ah esse é o pedo velho Vou levar na mochila Bah ô Quebrasse aqui o bagulho mano Quebremos tudo Ah sim Ô vai ficar top hein É aquela chave de bateu Se der para o cara botar por aqui né Ficava mais em cima Ficava mais em cima não Ficava na barca não Ficava top né Esse aqui é o velho mano Vou botar na mochila pra levar embora Não vou deixar aí não Mas você tem que deixar na troca Que disso Não vou levar mano Vai que os homens vem atrás de mim Eu boto isso de volta Eu guardo aqui na mochila Não vai ser top Ô onde é que vocês estão indo mano Vambora meio dia né Ô onde é que vocês estão indo pô Pra almoçar né Ah mano E a minha moto pô Não tá pronta velho Vai ter que ir Tem que deixar ir Tem que deixar ir Ô meio dia já galera Pessoal tudo indo embora Ô minha moto pô Bah mano Não vão terminar minha moto Ô sério isso mano Tá aí a minha moto velho A descarga não deu aí Tem que entortar A relação deu boa né A relação deu boa Mas a descarga não deu Ô mano eu falei que é igual a do Jonathan velho Por baixo mano Não vamos fazer melhor Vamos fazer top Aqui é top Ah tá Tá mas que hora vai ficar pronto essa moto aí De tarde em uma e meia vem aí Que nós vamos meter a mão com a família Tá vou vir aí em uma e meia E vamos botar um caminhão Tá Mas o resto a minha moto ficou zerada Tá zero já Então tá Eu vou voltar de moto Que? Ah mas eu vou deixar a minha capacidade Vou deixar a minha capacidade aí então Deixa aí Vou ver se é almoço aí no centro Sei lá o que for fácil É isso aí Agora eu tô ralado velho Vambora comigo Ô tu não sabe nem o lugar de moto mano Aqui galera ó Esse cano aqui não deu certo mano Tem que deixar a moto aí Mas é isso aí mano Fiz a revisão da mini moto Ô dá uma carona aí então Não verdade? Vamos até onde? Ah vamos até Florianópolis Tá então tá Demoratão Não vou sem capacidade mesmo mano Só tenta na esquina Ok Pô vai devagar pô Que eu não sei andar Meu Deus do céu Para rapaz Para que eu vou descer mano Tô sem capacete Pô tá doido da cabeça Valeu aí Detalhe eu tô aí mano Falou Tamo junto É nóis Ah porra Ah galera Fiquei a pé mano Valeu aí Vai galera Fiquei a pé mano A mini moto não ficou pronta Tá ligado Cê tá doido Mas mano Ela vai ficar a zéria Vamos botar um cano novo Próximo vídeo aí O cano novo da mini moto Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Valeu Tchau 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 Tchau